O que é, mano? O box, o box! O box, guys! Espera aí, espera aí, espera aí! Batei! Luluzito, Luluzito! Haha, Luluzito! O Lulu ainda tá aí? Tem comer aqui. Da cor, me dá cor, velho! Não, velho! É o seu pirão! É o seu pirão! Quero falar lá pra Lulú, velho! Vou xingar o Lulú! Tá ouvindo ele aí, né? Vocês ouviu? Vocês ouviu? Aham. O cara tá aqui embaixo. É tá aqui, hein? É, mas que, 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 que?